Música 6h23, né? Olha só gente, o número de venezuelanos acampados em frente à rodoviária de Manaus é cada vez maior. O Ministério Público Federal questiona a Prefeitura sobre as vagas disponibilizadas nos abrigos municipais. Só que a Prefeitura alega que há vagas sim, mas alguns imigrantes se recusam a ir para os abrigos. A área em frente à rodoviária de Manaus está ficando pequena para tantas famílias venezuelanas que continuam chegando à cidade. No primeiro canteiro não há mais vagas para novas barracas e o outro lado da via já foi ocupado por novas famílias. A situação parece ter saído do controle. O Ministério Público Federal fez um estudo e aponta que há vagas nos abrigos da Prefeitura e questiona o motivo de algumas famílias não serem remanejadas para lá. O que a gente quer é que tenha um parâmetro de atuação, que não haja simplesmente um abrigo, não seja um amontoado de pessoas lá, mas que tenha de fato uma política pública que gere, que estimule, que faça com que essas pessoas possam caminhar com suas próprias pernas, que é o que elas mais querem. A Secretaria Municipal de Assistência Social já entrou em contato com o Ministério Público Federal para tentar esclarecer a situação. A secretária disse que há vagas e que as famílias estão sendo cadastradas e serão acolhidas. Estamos em tratativas com o Governo do Estado e em parceria. Essa é uma ação compartilhada para a retirada das pessoas que estão hoje ali na rodoviária, já passam de 300 pessoas, para que nós possamos levá-las aos nossos abrigos, mais abrigos que a Prefeitura está no seu comando, que o Governo estará conosco. Então, não é uma ação individual, é uma ação compartilhada com a participação direta do Ministério Público Federal. A diretora do Departamento Especial de Assistência Social explica que a Prefeitura hoje possui três abrigos. Segundo ela, o problema é que alguns venezuelanos não querem ser levados aos abrigos. Hoje, alguns abrigos estão com uma capacidade menor, porque esses abrigos estão sendo reestruturados para receber a população que hoje encontra-se no entorno da rodoviária. Então, nós precisamos fazer a reposição de colchões, trocas de ventiladores, algumas aquisições para organizar esse espaço. Esta família, composta de sete pessoas, sendo cinco crianças, foi cadastrada pela Prefeitura. Estamos esperando para que entregue um abrigo, quando entregue um abrigo, nós vamos para lá. Um departamento de imigração deve ser criado ainda este ano, para atender novos refugiados em Manaus. Pois é. Complicada a situação, né? Qual é a situação aí que eu enxergo, viu? Ali é muito mais fácil para que eles recebam doações, consigam arrecadar algum dinheiro, né? E os venezuelanos, eles acabam, eles estão vindo de uma situação de extrema carência, de extrema pobreza, de um país onde quem tem dinheiro não faz mais diferença, porque quem tem dinheiro não tem o que comprar na Venezuela, porque realmente a Venezuela é um país que está completamente desabastecido do básico, de arroz, de farinha, de feijão, do básico. E aí a gente vê um monte de pessoas que saem dessa situação de extrema pobreza para uma cidade que vai lá no sinal, a pessoa entrega um dinheiro, faz uma doação. Muitas instituições acabam entregando sopa para eles, entregando comida ali na rodoviária. E dentro do abrigo, não sei se eles vão ter essa mesma possibilidade, né? Esse mesmo acesso. E uma outra questão também, Juliano, que eu vejo, e conversando com venezuelanos, acabei entendendo isso, existem muitos índios entre os venezuelanos, né? É isso que eu ia te falar, porque a gente tem duas situações aí. Agora, em frente à rodoviária, temos aí cerca de 300 venezuelanos, né? Que já foram cadastrados, identificados pela prefeitura. Temos os não indígenas, né? Que são aqueles que são mais adaptáveis, conseguem emprego, né? Conseguem alugar uma casa. Já os indígenas, eles são mais resistentes, né? Então, eles preferem não ficar no abrigo, porque, como você falou, se sentem mais presos, né? Estão acostumados a ficar mais soltos. E aí, preferem ficar na rodoviária. Mas é uma situação complicada, porque a gente tem já um espaço ali já reduzido. A gente tinha um canteiro já ocupado pelos indígenas. Agora, nós temos o segundo canteiro sendo ocupado também. E fora também que o visual da rodoviária já também precisa de melhorias. A gente chega na cidade de Manaus e se encontra com aquela situação. Mas é claro também que a gente se compadece e muito com a situação deles. Não, e a situação, as condições que essas crianças estão. A gente viu criança peladinha, né? Criança sem roupa. Sem roupa. Não tem banheiro, não tem como tomar banho, não tem como fazer a higiene pessoal. A gente sabe que essa falta de saneamento básico, que é a situação que eles estão vivendo agora, não tem esgoto, não tem nada disso, acaba proliferando uma série de doenças para eles mesmos. Eles acabam adoecendo. Eles acabam se contaminando com a própria convivência deles ali, né? Não tem um banheiro só que eles improvisaram ali para eles. Pois é. Para 300 pessoas, né? E aí é que a gente diz, o brasileiro aceita muito as coisas, né? A gente vê que isso aí a gente não enxergaria em nenhum lugar do mundo, em países europeus que inclusive também recebem imigrantes de outros países. E a gente acaba deixando os imigrantes chegarem e determinarem onde eles querem ficar, mandarem onde eles querem ficar. E eu penso que não pode ser desse jeito. O Brasil é sim um país muito caridoso, um país solidário, um país que colabora, contribui com os seus e com os dos outros também, que é esse caso que a gente está trazendo, mas nós precisamos impor regras. Pode ficar aqui, vamos receber, vai usar nosso sistema único de saúde, vai usar nossa geração de emprego e renda, porque tem muitos venezuelanos que hoje estão empregados, vai usar toda a estrutura que o Brasil tem, mas tem que obedecer as nossas regras. Não vai ficar em rodoviária, não vai ficar acampado, nós temos abrigos que nós construímos especialmente para isso. Quer ficar aqui, vai para o abrigo. Não quer ficar no abrigo, não vai ficar aqui. A gente tem informação também que a Prefeitura vai criar um núcleo de imigração para tentar cadastrar outros venezuelanos que estarão chegando a Manaus aí nos próximos meses. E mudando um pouquinho de assunto, a gente está agora no meio de luta contra o câncer de colo de útero. É o Mar Sulilás. E Manaus é a cidade brasileira com o maior número de casos desse tipo da doença. Uma pesquisa científica pode mudar esse resultado, reduzindo a incidência a partir de um diagnóstico mais precoce. Janaína faz anualmente o preventivo. Ela sabe da importância para evitar muitas doenças. Entre elas, uma das que mais acomete mulheres, o câncer de colo de útero. Nós mulheres precisamos ter o hábito, a grande maioria de fazer os exames de prevenção de câncer de colo, fazer o preventivo, pelo menos uma vez por ano. A doença, na maioria das vezes, surge em mulheres entre 35 e 49 anos. Mas no Amazonas, há casos registrados em mulheres de até 21, segundo o presidente da Associação Amazonense de Ginecologia e Obstetrícia. Então, são mulheres jovens que são acometidas por essa doença e que nós precisamos ter ações e estratégias de combate. O Instituto Nacional do Câncer estima, no bienio 2018-2019, que o Brasil tem 16.370 novos casos deste tipo de câncer. Manaus é a cidade do Brasil com o maior número de casos. São 640 novos diagnósticos. Isso significa uma taxa bruta de 58,37 a cada 100 mil mulheres. Já em toda a Amazônia, o resultado salta para 840 novos casos. Uma pesquisa científica realizada no Instituto Leônidas e Maria Diane, da Fiocruz, Amazônia, pode auxiliar no diagnóstico precoce, com uma melhor avaliação das lesões precursoras do câncer. Com esse procedimento, a chance de cura é maior. É através desses exames que o médico consegue visualizar que tem uma alteração e então faz a solicitação de uma possível biópsia para ter certeza e fechar o diagnóstico. O resultado desse estudo deve ser entregue ao SUS em outubro de 2020. Enquanto isso, para se prevenir, a melhor maneira é a vacina contra o HPV, o papilomavírus humano. O principal fator de risco é o HPV, mas a primeira relação antes dos 16 anos, a baixa imunidade, o tabagismo, são fatores de risco para essa doença. Quem se cuida diz que o importante é ter a saúde em dia. Eu já tenho mais de 50 anos e me sinto uma garotona. Me sinto uma garotona e sou acostumada a cuidar da minha saúde, graças a Deus. Eu vou fazer uma piada. Não pode. Garotona, tu tá dando um caldo, hein, garotona. Eu ia falar, mas é garotona sim, né? Garotona sim. Agora, Juliano, cada vez mais aquela velha receita para poder prevenir doenças que todos nós sabemos, mas nunca fazemos. Exercício físico, dieta para que ninguém fique acima do peso. Muita gente tá de dieta hoje aqui na nossa TV, né? Inclusive, a nossa diretora acabou de dizer que eu tô de dieta. Tá de dieta e tô orgulhosa, né? Tô até orgulhosa. Evitar o fumo, né? Evitar o cigarro, que o cigarro não tem nada de bom, só acaba com a pessoa. Então, quer dizer, a gente sabe a receita, né? E agora a medicina faz o que pode pela gente também, trazendo vacinas para poder prevenir os tipos de câncer. E esse agora que a gente tá trazendo aí, que é o câncer do colo do útero. Então, a gente precisa programar a vida, organizar a vida, colocar a saúde em primeiro lugar, marcar os exames anuais, né? As mulheres têm os exames anuais para fazer, têm que fazer os exames anuais e ter uma qualidade de vida, né, Juliano? Eu fico preocupado porque o Amazonas lidera aí em todo o Brasil, né? São 640 novos casos, Márcia. É muita gente doente, né? A gente tem essa pesquisa aí muito boa, parabéns aí pela pesquisa. Enquanto 2020 não chega, que é quando deve ser colocada em prática, a gente tem a vacina do HPV, né? Que muitos adolescentes também devem tomar, né? A gente sabe que precisa dessa prevenção, não só a dieta, mas também quem já puder, quem não tá fazendo dieta, já pode começar a partir de agora, mas também pode se prevenir já tomando a doença, os medicamentos corretamente. Isso, e olha, eu quero chamar a atenção também para o pessoal do interior, a Manu muito bem aqui me lembrou, quem mora nos nossos municípios do interior também, a gente sabe que tem uma grande dificuldade para ter acesso à saúde. Se aqui na capital já é difícil, imagina para quem tá no interior e às vezes quilômetros de distância, dias de barco de distância aqui da nossa capital. Mas ainda assim, vão a uma UES, vão a uma unidade de saúde, façam o exame de toque da mama, né? Um pouquinho depois do período menstrual, que é quando desincha o corpo da mulher e tudo. Tem que ter esse cuidado. Quem tá recebendo aqui o sinal da TV em tempo aí no interior, por favor, atentem para isso. Muito do que, muitos dos cânceres que acontecem na vida das pessoas eram preveníveis, eram possíveis de diagnóstico com muita antecedência, o que traria um tratamento muito mais eficiente até a cura. Então é muito importante que as mulheres e os maridos, os irmãos, os pais também cuidem das mulheres das vidas deles, né? Para que elas possam ter muita saúde e muita longevidade. Verdade, Márcia. E a gente tem uma situação agora que o plástico é um dos materiais mais consumidos no mundo. E é o resíduo gerado por ele, né? Esse resíduo gerado por ele demora muito a ser absorvido pelo meio ambiente. Por isso, então, fica a importância dos trabalhos de reciclagem. Vamos acompanhar na reportagem. Desenvolvido no fim do século XIX para substituir produtos feitos a partir do marfim de elefantes, o plástico foi criado a partir do petróleo, garantindo preço barato, qualidade e durabilidade. Nos dias de hoje, impulsionado pela indústria de embalagens, o uso do plástico cresceu de forma gigantesca. Estima-se que a produção no ano de 2050 chegue a 33 bilhões de toneladas. Por isso, é muito importante o trabalho da reciclagem, que ajuda a retardar esses números e ainda contribui para manter o ambiente saudável. Aquilo que seria descartado hoje vem para cá. E aqui entra o nosso trabalho de formiguinha, que é separar os tipos de material, ou por cor, ou por tipo de matéria-prima, e encaminhar isso para a etapa seguinte, que é a parte de transformação do plástico, onde vai se agregar um valor, vai transformar numa peça, num produto já acabado e recolocar isso de novo no mercado. O Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico do mundo, atrás somente de Estados Unidos, China e Índia. O país também é um dos que menos recicla este tipo de material. Cada brasileiro produz um quilo de lixo por semana, e somente 145 toneladas de plástico são recicladas. 2,4 milhões são descartadas de forma irregular. 7,7 milhões de toneladas ficam em aterros sanitários, e mais de um milhão não é recolhido no país. Se engana quem pensa que o plástico não faz mal à saúde, essa nutróloga do hospital, Adriano Jorge, explica como uma pequena matéria utilizada em nosso dia a dia, de diversas formas, pode nos prejudicar. Dentro do plástico, do policarbonato, do plástico, existe uma substância que chama BPA, ou bisfenol A, que pode estar relacionado ao aumento de alguns problemas relacionados à saúde. Não é um grande impacto populacional. O fato é que ele continua sendo utilizado, pode ser utilizado, a Anvisa não se pronunciou com relação a isso. O único pronunciamento da Anvisa foi com relação às crianças, aos lactantes. Eles proibiram que as mamadeiras fossem comercializadas com plástico, justamente por conta desse BPA. Então agora é hora de se conscientizar e saber como usar o material plástico, pois além de proteger o meio ambiente, você estará zelando pela sua saúde. E a gente realmente precisa ficar atento a essa situação, preservar aí pelo meio ambiente. Eu estou aqui com a minha garrafinha de água, que é uma garrafinha plástica, e aí se eu não quero mais, porque eu vou velho, eu vou jogar no lixo. Mais de 400 anos para se decompor, né, Márcia? 450 anos para a decomposição do plástico, 600 anos para a decomposição da fralda descartável, que me causou muita estranheza, porque a fralda descartável tem muito algodão e tudo, mas esse foi o dado que nós obtivemos. E 250 anos, o alumínio. Agora, qual é a grande vantagem de Juliano Couto, quando o Juliano adota uma garrafinha plástica? Ele para de usar os copos descartáveis. Então o lixo que ele produz todos os dias é muito menor, porque ele fica usando a garrafinha dele, vai usando, usando, e quando ele for descartar, a gente vai criar aqui na TV, estou lançando agora aqui para a diretoria, uma forma de a gente fazer um descarte consciente, diretoria que tem uma consciência muito atualizada da sociedade e do meio ambiente, vamos criar um meio da gente fazer o descarte consciente, porque só o fato dele adotar uma garrafinha, da gente adotar um copo permanente, já é uma grande vantagem para o meio ambiente, porque a gente não fica usando copos descartáveis, jogando por aí. E canudos também, viu? A moda agora é usar canudo. Tem canudo de bambu, canudo de alumínio, tem canudo de vidro, eu tenho os meus canudos que eu já uso para não jogar canudo também nos mares, nos rios. Eu posso comprovar porque eu tomo café com ela, almoço com ela, é canudo para tudo que é coisa, ela tem canudo, né? Com a escovinha lá, inclusive tem o dois, porque se alguém almoçar comigo, não vai usar canudo, eu sempre almoço com o Ivan Nascimento, nosso diretor, e ele fica lá, relutante em largar o canudo, eu falo, comprei dois canudos, um canudo é meu, outro Ivan, está aqui teu canudo, está nada de ficar usando canudo para jogar por aí pelo meio ambiente, não. O interessante também, Márcia, é que tem os postos de coleta na cidade, tem o site da prefeitura também que informa quais são esses postos, tem supermercados também que no estacionamento você pode levar o vidro, você pode levar o jornal, ou seja, descartar realmente em um local onde você sabe que esse lixo vai ser aí reaproveitado, né? É isso mesmo, vamos ter consciência, viu, minha gente? São 6 horas e 39 minutos, olha só, ontem teve sorteio para quem participa do programa Nota Fiscal Amazonense. Você sabe como é que funciona? Além de concorrer a premiações em dinheiro, você pode ajudar instituições filantrópicas do Estado, mais de 100 delas e são beneficiadas pelo contribuinte que exige a nota fiscal. A campanha da Nota Fiscal Amazonense foi criada para conscientizar a população sobre a importância de se exigir a nota fiscal durante as compras e serviços. Todos os estabelecimentos comerciais no Amazonas são obrigados a emitir a nota. O consumidor, ao exigir a nota utilizando o número do CPF, acaba sendo beneficiado por premiações em dinheiro direto na conta bancária do beneficiário. É importante que todas as entidades que participam da campanha Nota Fiscal Amazonense participem ativamente na captação de novos parceiros, novos padrinhos e madrinhas. Em todos os eventos, sejam feijoadas, rifas, bingos e outros eventos promovidos por essas entidades, é interessante que sempre tenha alguém numa mesa fazendo o cadastramento de novos parceiros, novas padrinhas e madrinhas. Com isso, a probabilidade da entidade ganhar um prêmio é bem maior. E com isso, a Cefaz aumenta a arrecadação, nós diminuímos com isso a concorrência desleal entre empresas que uns levam a sério a emissão de notas, outros não, e quem ganha é o Estado, quem ganha é a sociedade. Mas, para ser beneficiado com os sorteios, é necessário fazer o cadastro no site da Cefaz. Alguns prêmios chegam a 50 mil reais. Hoje, já são 288 mil pessoas cadastradas. A meta, este ano, é ultrapassar os 300 mil cadastros. Nós temos três tipos de prêmios. Os diários, que são silenciosos, infelizmente, são silenciosos, que são menores de 200 mil reais. Temos os prêmios mensais. A cada mês, nós sorteamos prêmios que variam de 5, 10, 20 mil reais. E na virada do ano, valendo para todas as notas emitidas no ano anterior, nós temos os prêmios especiais que variam de 10 mil a 50 mil reais. E vale a pena você fazer o cadastramento, porque sem cadastramento, não adianta pedir nota com o CPF. Hoje, mais de 100 instituições participam do programa amazonense. Uma dessas instituições é o Lar Batista Janel Doyle, que atualmente abriga 24 crianças. O Lar ocupa a sétima posição na preferência do consumidor. É que na hora do cadastro, a pessoa escolhe que instituição gostaria de ajudar. A entidade ganha 40% a parte do valor contemplado. O Lar, que fica no bairro Mauazinho, utiliza o recurso para a manutenção do espaço. Toda ajuda que vem para a instituição é bem-vinda. E hoje, esse projeto, através do Nota Fiscal Amazonense, tem sido um ganho para nós, três instituições. E você, como contribuinte, também é beneficiado e, por consequência, auxilia, ajuda financeiramente uma instituição. No nosso caso específico, a instituição Lar Batista Janel Doyle utiliza esses recursos que chegam para nós para pagamento de encargos, salários de funcionários, de outros colaboradores que estão conosco. Também nos auxilia na compra de medicamentos, de alguma outra necessidade da casa, como a manutenção, pagamento de energia, pagamento de água, telefone. Então, as contas do dia a dia, nós temos feito uso com esses recursos. Para fazer o cadastro, basta entrar no site nfamazonense.cfaz.am.gov.br. Eu já tenho meu cadastro, hein, gente? Aí a dica para você de casa fazer o seu cadastro também. A gente vai pedir para colocar aqui no telão, olha só, basta você entrar aqui na nota fiscal amazonense, ali no cantinho, né, Márcia? Você vai, entra, se cadastra, coloca o CPF, vai criar uma senha e aí toda vez que você for emitir a nota fiscal, você vai estar contribuindo aí com uma instituição de caridade. A gente viu aí o Janel Doyle. Eu quero mandar um abraço para o Pedro, ele tem dois aninhos, ele ficou grudado comigo lá no dia da reportagem e já estava até me chamando de pai já. Eu falei, meu Deus, eu vou levar o Pedro para casa. Oh, meu Deus, a pessoa chegar em casa com a Isabela e com a Julinha. A Julinha está aqui o irmãozinho para você, o Pedrinho. Olha só, aqui você vai preencher todos os detalhes aqui do site e aí você vai estar ajudando, né, a uma instituição de caridade, você coloca a senha, coloca o município, você inclusive vai escolher aqui porque tem uma lista de instituições que você vai poder ajudar. Tem o Abrigo Coração do Pai, tem o Janel Doyle, tem o Abrigo Moacir Alves, tem uma série de abrigos. E olha, a Casa da Criança foi a maior beneficiária e tem todos os municípios do nosso interior do estado. Olha só, quantas instituições. E é importante dizer que também tem a informação dos dados bancários. Se você fizer o pagamento, se você pede a sua nota fiscal e de repente você é sorteado e nem sabe, vai cair na conta que eu conheço pessoas que do nada, sem dinheiro, estava lá, meu Deus, quando eu acessei, estava lá o dinheiro lá do nota fiscal amazonense que eu tinha ganhado 200 reais, 100 reais, sei lá quantos. Então, preencha tudo direitinho e pede o CPF. Essa pessoa não foi o nosso cinegrafista não, o Larry, porque ele falou que sexta-feira caiu um dinheiro na minha conta, um dinheiro alto. Eu falei, foi a nota fiscal. Foi o meu dinheiro que caiu na conta dele e ele vai ter que me devolver agora. Vai ter que sacar e me devolver. A gente vai agora ao vivo voltar a falar com o May Chapiama, ela que vai trazer informações sobre o transporte coletivo. Parece que vai ter uma mudança aí na zona oeste da cidade. Bom dia para você, May. Oi, May. Bom dia. De novo. De novo. Pois é, Juliano, bom dia novamente. Vamos falar de mudanças porque a partir de hoje, quinta-feira, as linhas 675 e 678, que fazem o trajeto até o bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus, serão operadas pela empresa Vega Transporte. E por causa disso, elas vão deixar de atender as paradas centrais, que são essas plataformas que ficam no meio da pista. Com isso, elas passam a realizar o embarque e o desembarque dos passageiros nas paradas localizadas do lado direito da Avenida Altaz Mirim e da Alameda Cosme Ferreira na zona leste de Manaus. Olha, no total, a frota que atende a área da Ponta Negra na zona oeste será ampliada com 15 veículos convencionais operando na linha 678 e 5 veículos operando na linha 675. Olha, então, passageiro, você fica atento. Você que pega as linhas 675 e 678 hoje está tendo essa mudança. Você que pegava aqui nas plataformas passa a pegar do lado direito das Avenidas Altaz Mirim e Alameda Cosme Ferreira na zona leste de Manaus. Essa é a mudança que vai acontecer, que está acontecendo a partir de hoje. Juliano, Márcio, eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Ney. A Mey sumiu ainda há pouquinho ali. Eu achei que ela tinha entrado num coletivo. Vai embora. Porque ela já ia voltar pra cá pra TV já no coletivo. Volta, Mey, que tem ainda trabalho pra fazer hoje. Tem muita coisa pra fazer ainda, né? Olha, tem gente mandando foto pra gente no Já Acordei, o pessoal que está ligado com a gente aí pelo WhatsApp. Coloca de novo aqui o número do WhatsApp. Excepcionalmente, esse é o WhatsApp de hoje, o 99501147. Você vai mandar as fotos e os vídeos dessas primeiras horas da manhã. Oh, meu Deus do céu, que fofo. João Pedro do Lago Azul. Olha só que coisa fofa. Bom dia, João. Já acordei, né, João Pedro? O Heitor do Monte Pascoal também já está ali sentadinho vendo TV, né, junto com a família. Heitor, seja bem-vindo, viu, Heitor? E Ando São Geraldo. Olha só aí. Tem até uma cachorrinha, é isso, né? É, é uma cachorrinha. Olha, bom dia, pessoal do São Geraldo acompanhando a gente aqui desde cedinho, desde as seis horas da manhã. Bom dia a todo mundo do São Geraldo. Alô, esse aqui é o Mauro? É, esse aqui é o Mauro. Alô, Mauro da Cidade Nova. Esse é o Mauro da Cidade Nova. Estava assistindo ali, olha, o Seis Horas Notícias. Está vendo ali a parte da reportagem. Cidade Nova toda ligada com a gente. Muito obrigada pela audiência, viu, Cidade Nova? E a próxima foto. Tem mais uma? Um monte de foto. Sandra do Novo Israel. Sandra, olha, preparando a filhinha para ir para a escola. É isso mesmo, ligadinha no Seis Horas Notícias. A Márcia, olha a cara da Márcia ali atrás. Ali, sempre me pegam assim, gente. Eu sempre saio com a cara torta fazendo careta. E eu sempre saio fazendo bico, né? Mas biquinho ainda é bonito, né? Suzana do Mauazinho. Oi, Suzana. Eita, Suzana, tu acordou agora mesmo, né, Suzana? Suzana, bom dia. Toma uma xícara de café, Suzana, e desperta. Bom dia, Suzana, obrigada. Vamos agora para o Armando Mendes. Esse é o Júnior, é isso, né? Júnior, um abraço para você. Está indo trabalhar. É, está com a fada lá da Casa das Correias. Bom dia, Júnior. Um abraço, Júnior. Um abraço para todos os colegas da Casa das Correias, viu? Olha aí, está indo para a escola também. Quem que é isso aí, produção? É a Emily. A Emily está indo para a escola. Emily estuda muito, leia muito, seja uma mulher forte, decidida, que pode escolher o que você quer fazer do futuro. E lembre-se, você pode fazer o que você quiser. É só trabalhar para isso. Dá para fazer. Boa escolinha para você, Emily. Bom dia. Agora a gente vai com imagens ao vivo lá da Constantino Nery. É isso, produção? Aí, Constantino Nery, a plataforma do ônibus aí, ainda porque a gente estava ao vivo com a May. Não sai daí que a gente vai voltar já já para falar da visita do embaixador do Japão, né, Márcia? Isso, numa escola bilíngue, ali na zona sul da cidade. Fica ligado, daqui a pouco a gente volta. Música 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 Música